O primeiro avião da Embraer que eu me envolvi, ainda como estagiário, foi esse aqui. Foi o Xingu, que foi o... na verdade é uma versão melhorada do Bandeirante, né? Para atender a aviação executiva. Quase ninguém fala que a gente tinha avião executivo na década de 70, mas a gente tinha, que é o Xingu, certo? Eu participei, na verdade, nessa época ele estagiário no CTA, no turno de vento, eu participei dos ensaios dele, foi muito legal participar para ver o Xingu. E nesse avião especificamente, o ZXI, eu fui várias vezes com o Osíris, quando era presidente da Embraer, nas reuniões que a gente ia lá em Brasília para a privatização da Embraer. Na verdade, eu ia no CNPq porque eu trabalhava com bolsas para pessoas da Embraer que queriam se capacitar, mas foi uma época legal. Então, esse foi o primeiro avião da Embraer que eu trabalhei, na década de 70. E se você perguntar o que caracteriza para mim a década de 70, é a gente começar a consolidar a empresa aeronáutica do Brasil, porque o CTA foi criado em 46, o ITA em 49, para desenvolver a capacidade de projetar e fabricar aviões no Brasil. E a Embraer foi um resultado desse investimento. Quer dizer, 20 anos depois de estar capacitando engenheiros e técnicas, aparece a Embraer e a gente começa a se consolidar no mercado, fabricando o Bandeirante, que era um avião de transporte com múter, regional, e montando os chavantes sob licença, porque a gente tinha um contrato para montar os chavantes sob licença. Aí a gente vai para... Eu comecei a trabalhar, então, como engenheiro em 78, e os primeiros ensaios que eu me envolvi com aviões da Embraer foram do Brasília. O Brasília é um avião pressurizado para 30 passageiros, do mesmo nível de certificação do 737, do A320, e eu fui... Foi uma das pessoas que trabalhou no ensaio das asas e da cauda dele. É interessante porque outro dia eu estava vendo um programa, tem um surfista famoso agora, que estava falando, puxa, voei no Teco-Teco, eu fiquei extremamente ofendido, o cara chamar o Brasília de Teco-Teco. E o Brasília começou a ser fabricado em 85, e teve um sucesso enorme. O último avião que eu trabalhei no CTA, em teste de túnel, foi o Tucano. Porque eu medi os esforços, eu ajudei a projetar a cauda dele, digamos assim. Aí eu vim trabalhar na Embraer no final de 88, e minha primeira responsabilidade foi capacitar engenheiros. Mas, infelizmente, nessa época, a Embraer entrou numa crise enorme, porque, para você ter uma ideia do que essa crise era, a gente fazia cinco Brasílias por mês, quatro, queria passar para cinco. Mas aí, se não me engano, houve uma invasão do Kuwait pelo Saddam Hussein, e foi uma confusão no mundo, o preço do petróleo subiu. E a Embraer entrou numa crise enorme, que acabou, na década de 90, com a privatização dela. Ela se decidiu, por isso, se colocar no Plano Nacional de Desestatização. E a gente fez o 145, então, esse é o avião que eu falei, que tem o mesmo nariz que o Brasília, né? Esse avião, ele foi um sucesso de mercado, ele foi desenvolvido entre 91 e 95, entrou em operação em 96 e recuperou a Embraer depois da privatização. E, nessa época, eu me lembro até de, só citar alguns professores da USP que eu conheço, o professor Ari Plonsky, da FEA, comentando como a gente era, ele veio aqui no roll-out desse avião, e eu lembro da gente falar, putz, como a gente conseguiu, nessa crise toda, conseguir fazer um avião desse tamanho. Porque a gente está acostumado com Brasília, que era de 30 passageiros, esse era para 50 passageiros, era Jato, o outro era Turbo L, foi um desafio e tanto. E o único jeito que a gente conseguiu fazer esse avião foi estabelecer parcerias, né? A Asa era de uma empresa espanhola, a Calda, de uma empresa chilena, e dois anéis aqui da fuselagem, onde está a porta e onde estão os motores, são de empresa belga. Foi o único jeito que a gente conseguiu viabilizar o programa. E é um sucesso, né? Se você visita ali, você vai ver que o número de série desse avião agora é 1.200. E a primeira ideia do plano era de 400 a 600. Se você olhar aqui, você vê as bandeiras dos vários países desenvolvidos, tem o Fernando Henrique, o Mário Cova, assim, todo esse pessoal. A gente fez parte da história. Daí, mais ou menos no final da década de 90, depois que a gente tinha se recuperado com as vendas do 145, a Embraer resolveu desenvolver o 170, o 190. E eu tive, nessa época eu estava, como estou hoje ainda, responsável por capacitação de engenheiros e técnicos. Então, a gente teve algumas coisas que, vamos dizer assim, ajudaram na construção do avião. Uma delas foi criar um curso superior sequencial aqui com a Universidade Local, chamado Univap, para formar os técnicos que a gente precisava para esse programa. A gente também teve uma reunião com o professor Jacque Marcovitch, acho que foi no ano 2000, se não me engano, para falar sobre a criação do curso de engenharia aeronáutica lá em São Carlos, da USP. Porque, como a gente sabia que a gente ia ter um campo de provas lá, do teste dos aviões ia ser lá, a fábrica da asa do avião ia ser lá também, a gente precisava de engenheiros lá. Então, acho que foi esse o primeiro momento de proximidade. Eu lembro, eu, na reitoria lá, conversando com ele, da importância que a gente via da criação de um curso de engenharia aeronáutica. Hoje, eu diria que o USP de São Carlos, o ITA, a UFMG, a Federal de Uberlândia e a Federal de Belo Horizonte, a UFMG, são os cursos onde a gente mais contrata engenheiros aeronáuticos no Brasil. Então, foi legal, sabe, você se sentir parte da história, né, de criar um curso de engenharia aeronáutica. Mais ou menos no 2000, 2001, o que aconteceu? Na história da Embraer, eu vivi boa parte das demissões, porque no final de 90, a gente era 13 mil empregados. Em 1996, a gente era 3.200 empregados. Então, por causa que a Embraer não estava desenvolvendo 145 e não tinha faturamento, a gente chegou a dar 200 milhões de dólares de prejuízo por ano, era 1 milhão de dólares de prejuízo por dia. Mas a gente era uma estatal e, portanto, não podia quebrar. E aí, graças à privatização, investimento de 700 milhões de dólares do grupo controlador, que comprou a Embraer, digamos assim, foi muito legal, a gente se recuperou. Mas aqui a gente começou a sentir falta de engenheiros. Foi então que a gente teve uma iniciativa legal com o ITA, chamado PE, Programa de Especialização em Engenharia, onde a gente começou a formar engenheiros para trabalhar no desenvolvimento de produto. Depois eu vou falar mais lá na frente, mas foi uma atividade também que eu me envolvi, porque nessa época, como a gente contratava muito engenheiros e estagiários, eu cuidava da integração deles. A gente, então, ajudava a selecionar os engenheiros e dava toda aquela base que todos os engenheiros tinham que ter para poder fazer o desenvolvimento do produto. Voltando um pouco para a história da Embraer, o Embraer 170 e 190 foi uma decisão estratégica da Embraer, porque ela vinha assim, né? Aviões de 30 passageiros, que eram bandeirantes, comiúter, sem pressurização, voava baixo, chacoalhava para caramba. Depois o Brasília, que é o primeiro avião com o mesmo nível de qualidade do 737, 320, a gente tinha 46% do mercado. Aqui a gente viu um gap, a gente viu o seguinte, tinha jatos pequenos, entre 70 e 100 passageiros, e tinha jatos grandes, acima de 130, 150 passageiros, e no meio tinha um buraco que ninguém estava ocupando naquele momento. Dorinhe estava desenvolvendo um avião na Alemanha, mas não foi para a frente. A Fokker, tinha o Fokker 100, mas teve suas dificuldades também. Então a gente desenvolveu esse avião, enquanto a Bombardier resolveu esticar o avião dela. E a gente teve um sucesso enorme, né? Hoje, 55% do mercado, se você pega nosso relatório institucional, você vai ver 55% do mercado de 70 a 110 a 100 é da Embraer, porque a gente conseguiu fazer esse avião aí, que é o Embraer 170 a 190. E ele é muito mais, se lá você tinha três empresas parceiras de risco, a Gamesa na Espanha, a ENAER no Chile e a Sonacá na Bélgica. Aqui, a gente tinha, se não me engano, seis ou oito parceiros de risco, muito mais parceiros de risco. A ASA, por exemplo, era da Kawasaki no Japão, a Calda era da Gamesa na Espanha, a NES da Fuselagem eram da, ainda são, desculpe, da Lattecoer na França. E isso foi muito, a gente conseguiu ser bastante inovador e, graças a Deus, a gente está bem no mercado. No começo da década aqui, a gente desenvolveu, a gente percebeu que a gente só ia conseguir, vamos dizer assim, continuar crescendo se a gente diversificasse e não ficasse só na aviação comercial. Então, o primeiro avião que a gente fez nessa linha de aviação executiva foi o Legacy, que, na verdade, é um avião, é um avião 135, de 37 passageiros, desenvolvido para carregar menos passageiros, na verdade, de 18, e o peso adicional foi colocado na forma de combustível, que permitia que ele voasse mais longe e mais rápido. Então, o Legacy foi desenvolvido e depois a gente começou a construir a aviação executiva de baixo para cima. Fizemos o Finon 100 e o Finon 300, que são aviões, pequenos, da aviação executiva. Depois a gente fez o Lineage, que é, na verdade, a mesma ideia. A gente pegou o avião de 100 passageiros, que é o Embraer 190, e fez uma adaptação para levar 18 passageiros, e o maior avião executivo que a gente tem. E aqui eu acho que tem uma coisa interessante, vocês que estão filmando aqui para contar a história, o rollout do KC 390 foi semana passada, retrasada, não sei, mas você vê que o contrato foi assinado em 2009, nós estamos em 2014, e hoje, no dia 18 de novembro, o avião não voou ainda. sabe que isso é um desafio quando você fala em capacitar engenheiros, porque a juventude hoje quer ver resultado rápido. E você imaginar que você assinou um contrato em 2009 e o negócio não voou ainda, se você não... Nós tomamos muito cuidado na hora que a gente recruta engenheiros e contrata e desenvolve para essa história de que a perspectiva de desenvolvimento de aviões é muito longa. E aqui também, você vê o Legacy 450 e o Legacy 500, que são os novos aviões da aviação executiva que a gente acabou de certificar aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Certificação do Legacy 500 faz um mês. Então, são anos. Então, isso é uma coisa importante da indústria da gente. A gente precisa de engenheiros que gostem de engenharar e que se envolvam com programas de longa escala. De longo prazo. Nessa época, eu aqui fui transferido para a área de novas tecnologias. Então, acho que essa é uma outra coisa interessante que foi quando a Embraer percebeu, depois que ela desenvolveu 170, 190, que ela precisava ter uma área de desenvolvimento de tecnologias pré-competitivas. Então, desenvolver a tecnologia antes de desenvolver os aviões. e a gente fez vários projetos interessantes nessa direção. Hoje, mais ou menos, 20% da nossa força de trabalho está envolvida com desenvolvimento de tecnologias pré-competitivas. E eu era... O cargo era academic liaison. Cuidava dos relacionamentos com as universidades no começo delas. Então, lembro da gente... Um dos projetos que a gente fez com a USP, que eu acho muito interessante, lá na Escola Politécnica da USP, é um laboratório de conforto de cabine. Na verdade, é um pedaço da fuselagem do 170, 190. Acho que são 4 ou 5 fileiros. Está dentro de uma geladeira. Você consegue diminuir a pressão, diminuir a temperatura, mudar a umidade relativa e ver a reação das pessoas, a pressão, a umidade relativa, a temperatura. Então, é bem legal, porque você faz o desenvolvimento do avião ouvindo pessoas. Você entrevista as pessoas. Porque, quando você está dentro de um avião... Por que a gente tem que fazer isso na USP, por exemplo? Quando você está dentro de um avião, você perguntar para uma pessoa o... Está frio? O teu pé está frio? Para o engenheiro, a pessoa dizer que o pé está frio, não faz nada, porque você não souber o que é 21 graus, é 18, você não mede, como é que você faz? Então, o que a gente faz? A gente faz um ensaio com humanos, depois tira os humanos e põe um manequim no lugar que tem termômetro na mão, termômetro no joelho, termômetro no pé, microfone na orelha. Porque, por exemplo, o cara fala, o avião está barulhento. O que é o avião barulhento? Nós engenheiros não conseguimos fazer nada com o avião barulhento. Então, tem que pôr um microfone no lugar do ouvido para... Então, quando tiver tantos DBs, isso é barulhento para uma pessoa. Esse laboratório é muito interessante. Então, está lá na cidade universitária, eu acho bem interessante. E aqui existem algumas das coisas que a gente fez em termos de... desenvolvimento de novas tecnologias. Eu gosto muito de contar o caso do Rio Mais 20, voou aquele avião da Azul. Um avião da Azul com motor da GE que voou com bioquerosene sintetizado numa refinaria, numa destilaria do estado de São Paulo que normalmente é usada para fazer álcool. Então, digamos, hoje a gente tem... Que nem na CTA, na década de, sei lá aí, os 70, 80, desenvolver o motor a álcool, a gente conseguiu desenvolver. Agora é o contrário. O motor é o mesmo, mas eu sintetizo o querosene a partir da cana. Quer dizer, a cana absorve energia solar e a gente quebra a cana para virar o querosene direto. E com isso, você consegue voar um avião. esse avião voou com 50% do querosene que estava no tanque dele vindo de cana de açúcar. E significa dizer que a gente poderia voar no nosso avião só com combustíveis, digamos, sintetizados. O único problema é que, primeiro, que é mais barato fazer furo no chão do mar, por incrível que pareça, fica mais barato fazer querosene na tecnologia que a gente tem hoje. e, segundo, que o óleo natural tem capacidades de lubrificação melhores do que o artificial. Mas, digamos assim, a gente consegue fazer isso. Então, essa é a grande mudança que eu vejo. A gente está falando décadas por décadas. A década da criação da Embraer, a década de qualidade, na década de 80, quando ela faz aviões competitivos globalmente, a década da crise e do desenvolvimento do 145, a década aqui, onde a gente, inclusive, muda o nome dos aviões, se você vir, você vai ver que está escrito Embraer 170, que nem a gente fala Boeing 737, antes era ERJ-145, a gente não usava a palavra Embraer e a gente adotou essa estratégia exatamente para falar, não, tem a Boeing, tem o Airbus, que é o A320 e nós vamos ter o E, o Embraer Jet, que são 170, 190. E acho que uma outra coisa também que pode ser interessante até no âmbito da ISALC, já que vocês são da ISALC, é o avião agrícola, que a gente fabrica desde a década de 70, mas que a gente desenvolveu um avião, na verdade, certificou o motor dele para usar etanol, que não é nenhuma coisa, todos os nossos carros são flex, mas, por incrível que pareça, fazer um avião flex foi uma coisa que a gente até ganhou o prêmio internacional por ter feito. Na aviação comercial, atualmente é 55% do nosso faturamento, nós temos basicamente duas linhas de produto, o 145, que na verdade são 4 aviões, 37, 44 e 50 passageiros, na verdade, acho que só o de 50 está voando basicamente nos Estados Unidos, e ele não é mais fabricado porque o consumo de combustível para aquela tecnologia desse motor, esse motor foi desenvolvido para um avião que foi desenvolvido entre 91 e 96, são quase 20 anos depois, então esse motor é, digamos assim, gastão para uma empresa comercial, embora seja o avião executivo que é usado hoje e ainda vende, mas comercialmente ele não é tão eficaz, então a gente tem a família de 170 até os 195, que são 4 aviões, 70, 78, 124 passageiros, que é um sucesso, no Brasil a Azul usa, esses aviões hoje, que a gente só fabrica os 170, 190 no Brasil, e o 135 Legacy, que é o avião executivo, é fabricado aqui e na China, foi um pré-requisito para poder comercializar os aviões na China, ter a fábrica lá, e hoje tem duas linhas de montagem de aviões executivos dessa família, uma aqui em São José e outra em Harbin, na China. Aqui tem os aviões executivos, acho que é da hora de 20% o faturamento da gente, mais ou menos, nós temos os Finons, que são os aviões pequenos, de três, de quatro passageiros e de seis passageiros, esse avião aqui, o Finon 300, se não me engano, no ano passado, foi o avião mais vendido, o avião executivo mais vendido, mais entregue, ele realmente é super bem sucedido, é tão bem sucedido que tem duas linhas de montagem, uma no Brasil, uma nos Estados Unidos, ele é montado na Flórida também, na verdade os do Brasil são para o Brasil e para a Europa, China, e os americanos são montados nos Estados Unidos. A gente tem o Legacy 450 e 500, que são os que acabaram de, quer dizer, o Legacy 500 acabou de ser certificado e o Legacy 450 vai ser certificado no ano que vem, é um avião completamente novo, assim, tecnologia full fly by wire, é um avião que não, embora chamar Legacy, que pressupõe um legado, ele não usa nenhuma tecnologia dos outros, é que nem os Finons, o Finon 100 e o Finon 300, eles não são adaptações de aviões comerciais, são aviões, a gente chama clean sheet, eles começaram, isso está meio do zero, o Legacy 450 e 500 também começaram do zero, você tem o Legacy 600 e 650, que ainda estão em fabricação, e o Linead 1000, que é o avião de 100 passageiros adaptado para levar a 19. Esse avião, por exemplo, é o avião da Presidência da República, que é aqui no Brasil, que é adaptado para transporte de executivos. Ele é superíper confortável, porque se você olha esse desenho aqui, você vê, você tem um avião de 100 passageiros, você só vai levar a 19, então, tem um espaço enorme dentro do avião, se a gente pudesse voar sempre assim, a viagem não ia ser tão cansativa. A última área de negócio da Embraer, chama Embraer Defesa e Segurança. Você vê que não tem a palavra aviação, porque não é só avião. Embora, hoje em dia, a gente está fabricando esses três aviões que você vê aqui, o ALX, que é um treinador leve, e, como eu falei, foi recentemente vendido para a Força Aérea Americana, para uso no Afeganistão, mas ele foi vendido em outras forças aéreas da América do Sul. Tem os aviões de radar, sistemas de alerta aéreo, por exemplo, que a Força Aérea Brasileira, grega e mexicana tem, indiana também. E os outros, esse de patrulha marítima, só o governo do México tem, esse daqui, a Força Aérea Brasileira também tem, o Multintel, de censuramento remoto para a área de defesa da Amazônia. Inclusive foi um desses aviões que encontrou aqueles destroços do avião da Air France que estava voando lá e pegou aquele mau tempo. Nós também temos os aviões supertucanos, que eu já comentei, e o KC-390. O KC-390 é um esforço multinacional, ele envolve a Força Aérea Brasileira, desculpe, envolve o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, República Checa. Ele tem hoje 60 cartas de intenção, sendo que são 28 no Brasil e 32 nesses outros países. E acho que vai ser um sucesso, ele vai substituir o Air France. E para nós, ele é um avião muito desafiador. Por causa do tamanho, nunca fizemos um avião tão grande. Por causa da enorme porta ali atrás, que tem que abrir, um avião pressurizado desse tamanho com uma porta enorme para entrada de carga, tanque, entrada de água. ele tem vários propósitos. Ele serve para transportar tropa, para levar mantimento, para usar tanques de combustível adicional para procurar serviço, como é que chama? Vigilância. E... identificar pessoas que se acidentaram no mar, tem várias aplicações. E eu acho que esse avião vai ser um grande sucesso. E, como eu falei, hoje a gente tem mais ou menos mil técnicos e engenheiros trabalhando no desenvolvimento dele. E aqui, eu acho que dá uma ideia da nossa presença global, né? O Humberto começou aqui em São José dos Campos. Eu acho que a primeira coisa na internacionalização foi o estabelecimento da nossa unidade na Flórida, em 79, porque a primeira exportação, as primeiras exportações do Bandeirante foram para os Estados Unidos ou para a Europa, mas a presença nos Estados Unidos era importante até para a manutenção dos aviões que estavam voando lá. A gente, depois, criou a nossa unidade em Legugin em 83. Hoje, a Força Aérea Francesa tem xingus e tucanos sendo usados para treinar os pilotos dele. E o mercado, hoje em dia, o mercado europeu é o segundo mercado mais importante. E, bom, aí a gente foi crescendo, né? Eu diria que depois a gente teve a nossa... Em Portugal, a gente tem uma presença importante também e para... Primeiro, a gente comprou a Ogma, que era uma empresa portuguesa e depois construímos fábricas de materiais compósitos e materiais metálicos. E na China, a nossa fábrica de aviões comerciais e executivos. A gente também está em Singapura para representar na Ásia Pacífica. Então, essa é a Embraer, né? É uma empresa global que começou, acho que, de um sonho, da criação da competência de projetar e fabricar aviões brasileiros, com marca brasileira, e que teve um aporte importante do Estado, eu diria, antes da sua criação, através do CTA e do ITA, durante a sua consolidação, até 94. E acho que daí a gente já estava grandinho e fez pela gente mesmo, né? Quer dizer, daí para frente foram nossos engenheiros e técnicos que conceberam e desenvolveram esses produtos e a gente hoje está onde a gente está. Eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui, porque, eu que, vamos dizer, mais ou menos metade dos engenheiros que a Embraer contratam de uma forma ou de outra passam pelo nosso grupo, né? E é legal você oferecer emprego desse tipo de qualidade para um jovem brasileiro, né? Você imaginar que você pode dar uma oportunidade onde ele vai fazer um avião que vai fazer diferença no mundo, né? Eu acho que são poucas empresas no Brasil que têm isso, né? Que conseguem oferecer para o jovem uma oportunidade de uma coisa que ele vai se sentir. Putz, eu contribuí para o Brasil, mas eu contribuí em termos tecnológicos para o mundo. Eu fiz alguma coisa que é reconhecida no mundo. Isso dá muito orgulho para a gente. E aí E aí